Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor abençoe muito você e a sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 7, 77 Nubras, às 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra, que é baseada em Isaías 1,19. Se quiser, diz e ouvir, diz, comereis do melhor desta terra. E nós, estamos nesta fé. Propósito da mudança. Quais as três coisas que você não aceita levar para 2012? Não tem que levar. Nós estamos buscando e hoje vamos estar clamando forte. E o Senhor está agindo. Milagres estão acontecendo e ele vai continuar operando. A fidelidade do Senhor é eterna, ele não falha. E nós estamos buscados a ele e ele tem nos respondido. Quarta-feira nós já vamos estar realizando o primeiro jejum do propósito da mudança. para que o Senhor venha realmente dar vitória ao seu povo. Às 15h, em todos os nossos templos, nós vamos estar abrindo esse jejum e vamos clamar até as 22h. Sem cessar. Em oração, joelho no chão, clamor. E eu tenho certeza de que vamos sair muito abençoados. Vamos lutar. Eu tenho dito isso continuamente. É lutando que você vence. Vamos lutar. Deus quer agir. E ele está agindo e vai continuar a agir. Olha o que diz aqui em Ezequiel 40, no 23. E as nações saberão que os israelitas foram para o exílio por sua iniquidade, porque me foram infiéis. Por isso escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos de seus inimigos. E eles caíram a espada. Olha aqui, no Salmo 37, no 21, diz assim, Os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Pois o Senhor o toma pela mão. Ainda que tropece, não cairá. Pois o Senhor o toma pela mão. Já foi jovem, agora sou velho, mas nunca viu um justo desamparado. Nem a sua descendência mendigar o pão. Aí no 5, diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e ele tudo fará. O que que nós lemos em Ezequiel? Por que que o meu povo, por que que eles foram para o exílio? Por que que eles foram infiéis comigo? Por que que todos têm visto a derrota deles? Por que eles foram infiéis? Por que que tem muita gente hoje passando por situações muito difíceis? Porque um dia viraram as costas para Deus. Foram infiéis com o Senhor. A promessa é que ele cuida. É de cuidado em todas as áreas. Deus. Mas Deus não tem compromisso com o infiel. Deus não pode abençoar aquele que não o agrada, o ímpio. Aquele que tem uma conduta contrária à sua palavra. Está aqui, ó. Quando a conduta deixa o agrada. Ele firma os passos de um homem quando a conduta deixa o agrada. mas quando uma pessoa vira as costas para Deus se distancia, não tem tempo para ele o abandona essa não é a conduta que o Senhor espera daqueles que dizem amar a Deus porque tem gente que até diz, não, eu amo a Deus não, Deus é tudo para mim mas está no pecado abandonou o Senhor não tem mais compromisso com ele não o prioriza em nada então o que que nós lemos aqui, ó e as nações saberão que os israelitas foram para o exílio por sua iniquidade porque me foram infiéis por isso escondi deles o meu rosto eu os entreguei nas mãos dos seus inimigos e eles caíram em espada por que que tem gente que está hoje perecendo, perdendo vivendo o fracasso por que? porque foi infiel porque foi infiel e quando uma pessoa é infiel a bênção do Senhor não pode acompanhá-lo quantas pessoas que viraram as costas para Deus simplesmente para de buscar não tem mais tempo desanima desiste simplesmente deixa Deus assim mas a consequência é sofrimento compreendeu? se uma pessoa acha que está difícil quando ela está com Deus então ela vai saber o que que é dificuldade quando ela está longe de Deus porque a Bíblia diz que aquele demônio que saiu ele volta com mais sete a Bíblia diz que fica tão pior a situação que era melhor que ela nem tivesse conhecido nem tivesse conhecido a Deus do que conhecer e deixá-lo de tão ruim que fica por que? porque ela foi infiel quando você vira as costas para Deus você está na condição se você virou as costas para Deus a sua condição é de infiel entendeu? o infiel e Deus não espera isso do seu povo Deus não espera isso de você é isso mesmo Ele espera compromisso fidelidade comprometimento que você o priorize que você o reverencie a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz e às vezes nós vemos pessoas praticando uma uma fé pagã uma religiosidade mas se sacrificam para aquilo outro dia eu estava lendo que é umas modelos modelos é que desfilam para uma grife famosa de lingerie normalmente ficam nove dez dias só a base de shake não come nada só shake e nas últimas doze horas não tomam nem água para que? para ficarem perfeitas na passarela para estarem impecáveis para nada para nada espiritualmente nada disso vão ganha o seu dinheiro ali mas o que que isso na verdade vão levar nada nada esse é o tipo do sacrifício que é sacrifício é um sacrifício ou imagina nove dias a base de shake e as últimas doze horas não tomam nem água é um sacrifício para que? para o corpo estar perfeito perfeito aí quando nós falamos para uma pessoa vem buscar Deus vamos jejuar ah é muito difícil bom as modelos ficam doze horas sem beber água de acordo com a reportagem as não bebem nem água as não comem e não bebem nem água para que? não é para buscar Deus é para estarem com com é perfeitas o corpo lindo ser uma gordurinha um inchaçozinho nada 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 perfeito isso é um defeito uma dobrinha sequer isso é um sacrifício nove dias a base de shake doze horas sem tomar as últimas doze horas que antecede o desfile não tomam nem água e para Deus muitas pessoas é só sabem dizer é difícil isso é difícil aquilo não dá isso não dá aquilo também não dá nada dá tudo é difícil buscar Deus é difícil jejuar é difícil orar é difícil mas querem vitórias então está aqui entrega o teu caminho ao Senhor confia nele ele tudo fará mas se você se entregar o ímpio vive tomando emprestado porque é ímpio mas o justo tem para dar está escrito aqui então se você vive tomando emprestado dá uma olhada na sua conduta espiritual você tem agradado a Deus porque está aqui o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta desse o agrada você tem agradado a Deus para Deus firmar os seus passos para Deus te honrar para Deus te dar prosperidade ainda que tropece não cairá porque o Senhor o toma pela mão mas tem gente que já tropeçou já caiu e não deu conta de levantar porque a benção de Deus não está sobre ele a benção do Senhor não está sobre ele sobre a pessoa Davi disse o que? fui jovem agora eu sou velho mas eu nunca já viu o justo desamparado o justo não se é justo não é desamparado nem a sua descendência mendigar o pão isso significa que nem o justo nem sua descendência jamais vai estar no estado de miséria jamais a miséria vai fazer parte da vida do justo então se hoje você toma emprestado dá uma analisada na tua fé se a miséria faz parte da tua vida dá uma analisada na tua fé na tua conduta você tem agradado a Deus você tem sido fiel a Deus a tua prioridade tem sido Deus porque te abençoar ele quer te prosperar ele quer e Deus pode mudar a tua situação basta uma palavra talvez você está achando que a tua situação é impossível mas Deus é o Deus do impossível ele pode mudar isso aí mas se você não não tem sido fiel a ele desse jeito não desse jeito ele não pode não você pode viver um grande milagre nesse mês de dezembro um grande livramento mas é assumindo uma postura fiel uma conduta que agrada a Deus e aí sim você vai viver um grande milagre isso não é promessa da bispo além de nenhum pregador é promessa de Deus você quer viver um grande milagre agrade a Deus agrade a Deus Deus tem pra te dar ele tem pra você mas você tem que estar na fidelidade colocá-lo no devido lugar que é o primeiro tem muita gente fazendo sacrifícios e sacrifícios pra nada e pra Deus tem gente que acha tudo tão difícil é difícil isso é difícil aquilo vamos parar com isso você quer mudança na tua vida você quer conquistas quer viver as promessas quer sucesso começa a trabalhar uma mudança na sua forma de pensar de ver as coisas e de agir na vida você quer viver milagres se entrega a Deus de verdade e ele está te prometendo uma transformação de vida mas tem que mudar essa sua forma de agir em Deus se crer e desejar prepare um copo com água eu volto já pra orarmos Salsindo como foi o ano de 2011 pro senhor vivendo a fé ensinada dentro do ministério mudança de vida o ano de 2011 ele foi como o ano de 2010 que nós chegamos nessa igreja e vimos que aqui é praticada uma fé diferente uma fé de resultados mas que depende da busca de uma busca intensa de jejum de oração de envolvimento e como foi pregado hoje de você buscar querer Deus não somente a bênção mas querer Deus e por trás de tudo isso envolve muito comprometimento muita busca muita dedicação passar o seu tempo aqui na presença de Deus vindo na igreja nos momentos de oração de jejum passar a noite aqui colocar os seus filhos até pra dormir dentro de um carro passar a noite dormindo dentro de um carro pra que você possa estar aqui na presença de Deus buscando ele em primeiro lugar pra você poder em consequência ter as suas conquistas Diante essa postura do senhor o senhor entendeu rápido o que é viver pela fé e exercer essa fé em função disso vieram os resultados as vitórias as conquistas desde quando a gente chegou aqui que a gente começou a lutar é só vitória atrás de vitória eu recebi uma proposta de trabalhar no exterior uma empresa da Ásia me chamou pra poder fazer uma entrevista essa entrevista ocorreu aqui no Brasil e quando eu menos esperava eles me falaram que eu teria que fazer uma integração no exterior isso ocorreu assim de uma forma fantástica eu não estava nem esperando por isso porque as vezes a gente espera algo por aqui mesmo no Brasil mas veio assim pra minha surpresa veio algo de tão grande que eu tive que fazer uma viagem internacional e ficar 90 dias fora fazendo uma integração na Ásia e isso tudo a esposa aqui no Brasil na mesma fé no mesmo espírito grandes vitórias vivendo a fé que é ensinada dentro do Ministério Mudança de Vida com certeza vivendo a fé perseverando confiando que Deus a gente passa por aflições mas realmente Deus nos tira de todas Ele cria meios que a gente nem espera realmente os pensamentos de Deus são bem mais altos que o nosso a gente não esperava não é fácil é uma fé realmente que depende de seu sacrifício da sua dependência de Deus não é estalo de dedo é perseverando dia a dia nós viemos pra cá éramos religiosos conhecíamos um Deus sem resultado a partir do momento que a gente se dispôs na presença de Deus perseverando honrando com dízimos ofertas na situação difícil e na situação boa porque na hora da aflição que a gente tem que perseverar mais a gente tem que lutar mais porque Deus vai honrar então a gente conquistou a casa a gente saiu de um apartamento minúsculo pra uma casa muito grande nós trocamos o carro conquistei a empresa ele recuperou o emprego e assim ele viveu muito tempo numa mesma firma semeou muito lá e não reconheceram quando ele perdeu o emprego a sociedade diz que na idade dele seria muito difícil ou até impossível ser recolocado mas Deus criou um meio e através de um meio assim tão inusitado e tão rápido tudo que ele não viveu nos 22 anos que ele viveu na empresa que ele se dedicou muito mas não praticava essa fé ele viveu em dois meses né que conheceu veio essa empresa e em dois meses ele já estava lá ficou 90 dias lá e viveu tudo aquilo que ele não tinha vivido e que não tinha sido reconhecido porque não manifestava essa fé então é um preço assim de realmente perseverança e confiança em Deus porque se nós confiarmos perseverarmos fizermos a nossa parte em Deus com certeza dele é garantida realmente 2011 o ano da grande colheita não esperava mas veio a grande vitória veio a grande vitória é que nem ela falou às vezes a gente não está esperando grandes coisas mas Deus ele nos surpreende a cada momento eu passei muito tempo dentro de uma empresa almejando grandes possibilidades de crescimento até de viagem internacional uma coisa que nunca aconteceu uma coisa que eu nem esperava mais e Deus me surpreendeu com essa viagem hoje eu fui fazer essa integração e agora o objetivo é aqui no Brasil montar essa empresa e começar um negócio aqui no Brasil pro ano que vem é algo realmente grande muito grande muito grande 2011 o melhor ano até então melhor o ano melhor ano até então felizes felizes momento da oração ó Deus de Israel eu oro por esta vida que certamente precisa de um milagre precisa experimentar o seu poder mas eu não sei pai talvez está longe do senhor a conduta dela não tenha agradado o senhor a postura dela está bem longe daquilo que o senhor espera que hoje ela entenda que o senhor é poderoso para abençoá-la para transformar a vida dela tem jeito para a situação dela sim tem saída o senhor tem o poder de reverter e o senhor está dizendo que vai reverter mas depende dela longe do senhor na infidelidade é só derrota só fracasso derrota fracasso desespero aflição vergonha humilhação mas quando uma pessoa se submete ao senhor ela é honrada ela é justificada ela desfruta das promessas e o senhor está requerendo isso fidelidade uma conduta que o agrada um espírito fiel uma postura fiel que ela entenda isso e corra para o senhor vença todos os obstáculos e se submeta ao senhor vai passando do teu sangue sobre ela visita ela agora onde ela estiver liberta esta vida meu pai todo esse controle satânico liberta agora esse controle esse domínio maligno eu repreendo agora sobre a vida dela eu ordeno saia agora queima essa vida do alto da cabeça planta dos pés senhor liberta esta vida agora levanta ela agora meu pai meu pai se ela não tem força para reagir que ela seja liberta agora dá força a essa pessoa dá ânimo dá vigor dá espírito tira ela de onde meu Deus eu não sei onde ela estiver agora vivendo sei lá o que tira ela agora dessa situação tira meu pai que as amarras caiam por terra as algemas caem que esse domínio maligno caia por terra essa força diabólica seja destruída que ela seja livre agora que toda a força do mal que tem controlado a vida dela saia esse domínio diabólico saia agora em nome de Jesus abençoa lares famílias todos que nos pedem orações por cartas e e-mails e descrevidos eu consagro tudo que está no receptor esse copo com água quando ela beber dessa água meu pai que ela tenha entendimento revelado que o entendimento dela meu Deus nesse momento seja aberto a mente dela ampliada tudo clareado que ela entenda exatamente e decida mudar porque o Senhor está requerendo uma mudança abençoa os meus amigos e companheiros semeadores pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e tem nos ajudado a manter o programa que haja riqueza poder honra na vida dessas pessoas porque elas têm financiado a tua obra que elas sejam prosperadas enriquecidas que as portas sejam abertas que elas vivam a prosperidade plena porque elas têm financiado o teu reino desperta mais semeadores também pai porque quem planta no teu reino colhe se essa pessoa se tornar um semeador do programa ela certamente será imensamente abençoada e prosperada visita todos que estão orando comigo agora onde esse programa estiver chegando que bênçãos vitórias prosperidade saúde mental emocional física e espiritual estejam chegando também ó meu Deus que essa pessoa tenha um entendimento do que o Senhor está falando requerendo dela que ela entenda agora e decida dar ao Senhor o que o Senhor pede abençoa todos com força com paz e claro como sempre peço entendimento em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo amém amém e amém graças a Deus amém beba comigo amém olha o disco que vida que pode ligar para nós salso garcia 777 no braz é onde eu fico e onde vou estar hoje às 19h30 com a vigília do melhor da terra se você quiser e der ouvidos você vai comer do melhor desta terra é uma promessa de Deus não minha e nós estamos desta fé quais as três coisas que você não aceita levar para 2012 não tem que levar se você buscar a Deus em espírito em verdade com sinceridade com uma entrega se você se achegar ao Senhor é quanto mais você se aproxima de Deus mais ele vai se aproximar de você compreendeu se você se achegar a ele ele vai se achegar para você você vai viver milagres mas tem que buscá-lo se entregar a ele de verdade se você tem protelado essa decisão venha enquanto você tem tido oportunidade não vença esse ano longe de Deus se você parou volta eu não sei qual a sua condição espiritual mas se posiciona em Deus se doi a ele se entrega de verdade porque ele vai te abençoar se ele não vier eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida bom dia amém se ele eu não sei se ele não vai te abençoar a ele se ele não vai te abençoar o que você tem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto